E aí, tá no ar, é? Olá, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, é um prazer estar com vocês. Vamos deixar de zoada, me ajuda aí, ô! Sabe aquele ditado que diz quase que dá, velho? Parece que foi inspirado aqui nessas imagens. Bota aqui as imagens aqui, vai! É brincadeira, viu? Isso aí é uma famosa taíno seco. Quase que dava, não deu. Isso é brincadeira. Parece que o cara tava tentando pegar na vara. E vamos ver como é esse negócio aí, ô. Tomara que não seja cenas impróprias para o horário. Me ajuda aí, ô! Bota aqui, ô! Isso aí é brincadeira, viu? Agora é você que tá em casa, é... É você que tá em casa, aí, ô. O recado que eu vou dar aqui pra vocês, baseado nessas imagens aí, ô. Tem cuidado com a roda, hein? Vamos ver como é esse negócio aí. Bota as imagens aqui. Bora, Rodolfo. Vai dar parada. Bota aí. Você que tá na sua casa, minha senhora, você quer... Você, teu cabelo grande, quer secar os cabelos? Vamos ver as imagens do... Dê, dê. Essa que tava aqui secando, querendo secar os cabelos, é isso aí, ô, produção? Bota aqui as imagens aqui, ô. Deixa eu ver aqui, vai! Vai! É, isso aí é barbaridade. Agora, sabe que a pessoa bota um negócio desse pra você ler aqui? Tomando banho. O que é que é isso aqui, ô, produção? Me ajuda aí, ô! Sabe o que é isso aí, ô, Colastu? Tomando banho? Deve ter sido o Suelana lá na moto. Me ajuda aí, ô! Bota aqui as imagens aqui do rapaz tomando banho. Me ajuda aí, ô! Pra você que tá em casa, meu, muito obrigado pelo carinho da sua vida. Semana que vem a gente volta quando ninguém sabe. Agora uma coisa que eu quero dizer aqui pra vocês. Bez e baixa aí, ô! Da banda que inspirou o nosso colega Ricardo Diamante e a banda Os Farofes a tocar e a cantar afinado que nem eles cantam. Vamos ver. Até semana que vem. Tchau, Brasil. Até semana que vem. Me ajuda aí, ô! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho